Gustavo Soares, Esperança, Diante do Trono! Obrigado Senhor por este reconhecimento, e eu quero Senhor acima de tudo, agradar o teu coração, ser reconhecida nos céus Pai, recebe toda a honra, toda a glória, e muito obrigada pela grande família que o Senhor me deu, meus irmãos do ministério de louvor diante do trono, eu amo vocês, Obrigado ao povo de Salvador, 1 milhão e 200 mil pessoas, 1 milhão e 200 mil adoradores, que se reuniram conosco para dizer que a Bahia é do Senhor Jesus, que o Brasil é uma nação adoradora, o Brasil é do Senhor Jesus, o brano tem vitória!